Boa tarde, bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos continuar a leitura do livro Linguagens Português 7. Meu nome é Felipe e eu gostaria de convidá-los a subscrever. Se gostar do vídeo, deixe o like. Não esqueça, suporte esse canal com as doações, ative as notificações no sininho, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Me siga no Twitter, Facebook e no Instagram. Muito obrigado, vamos recomeçar. Se quiser, deixe o seu comentário. Faça sua pergunta. O problema é que não sei como agir. Algumas visitas têm se mostrado surpresas quando encontro um pai, pai e mamãe no seu passeio horizontal. Procuro explicar a situação, afinal o velho está desempregado e acho que do jeito que as coisas encaminham, não há nada demais em um sujeito subir pelas paredes. O que acha, amigão? Você que tem mais experiência com o Homem-Aranha, concorda comigo? Será o caso de avisar o Conselho da Segurança Nacional? São dúvidas que me assaltam e me levam a escrever essa carta aberta a você. Chego a imaginar que papai e mamãe também poderiam engrossar as fileiras dos super-heróis. Tem currículo. Papai pertenceu a ex-guarda-civil. Não ganha mais de 50 mil cruzeiros por mês. Mamãe é dona casa. Administra os 50 mil e ainda abriu uma caderneta de poupança. Pergunta a Mulher-Aranha. Fale igual. Aguardo sua resposta. Infelizmente, não posso procurá-lo. Pessoalmente no Playcenter, onde você está exibindo justamente com seus colegas-heróis, disse que o preço do ingresso está fora das possibilidades do nosso orçamento. Se eu disser a papai que devo pagar para ver o Homem-Aranha, puxa, nem quero pensar. Ele vai ficar louco da vida. Aí sim, o velho só vai pelas paredes e não desce mais. Não quero aborrecer papai nem mamãe. Aliás, faz cinco dias que eles estão caminhando sem parar pelas paredes. Nossa casa está cheia de teias. Papai só diz. Não sei mais o que fazer. Não sei mais o que fazer. Ajude, Homem-Aranha. Sente um abraço cordial desse seu amigo e admirador. LCD. Estudo do texto. Compreensão e interpretação. O texto lido foi extraído de um livro de crônicas de autoria de Lourenço de Afélia. Apesar de ser uma crônica, o texto se intitula Carta aberta ao Homem-Aranha, o que é uma carta aberta. Qual a diferença entre uma carta aberta e uma carta pessoal? Cruzeiro. Antiga moeda brasileira. Inamps. Nome do Serviço de Saúde Público, hoje conhecido como SUS. Play Center. Parque de diversões que funcionou entre 1973 e 2002 em São Paulo. Considerando o texto como carta, Quem é o remetente? Onde ele vive? Quem é destinatário? Que relação ao remetente demonstra ter com os heróis de quadrinhos e do cinema? Justifique sua resposta. Com elementos do texto. Com que finalidade o remetente escreve a carta? No primeiro parágrafo do texto, o remetente afirma que o Homem-Aranha se daria muito bem no Brasil. Dedusa. Por essa afirmação, que avaliações o remetente faz de nosso país? O remetente escreve ao Homem-Aranha em razão de um problema que está ocorrendo com os pais. O que desencadeou esse problema? Que jogo é feito no texto por meio do emprego da expressão subindo pelas paredes? A situação financeira do pai não parece ser isolada, mas reflexo de uma crise econômica, vivida pelo país. Que elementos do texto demonstram isso? Aos poucos, o texto vai ganhando contornos surrealistas, com relatos de fatos surpreendentes e absurdos, que fogem à lógica. Além de o pai subindo pelas paredes, que fato novo ajuda a construir a atmosfera surrealista do texto? A sobreposição dos planos de realidade do mundo imaginário está presente também na visita do Homem-Aranha ao Brasil. Quem na verdade estava no playcenter e recebendo os fãs? Qual seria provavelmente o motivo real da vida do Homem-Aranha ao Brasil? Que situação relacionada à impossibilidade do remetente ver seu herói querido mostra a interferência de realidade do imaginário? O remetente afirma que seus pais também poderiam engrossar as fileiras dos super-heróis. As características dos pais mencionadas pelo remetente podem ser consideradas heróicas? Se sim, por quê? Leia o boxe e ironia, o mordo pelo avesso. Depois responda a ironia na frase Pergunta a Mulher-Aranha Faria igual? De acordo com o ponto de vista do remetente, o que é mais fácil? Ser um herói como o Homem-Aranha que luta para desbaratar uma quadrilha de falsificadores de tampinhas de refrigerantes, por exemplo, ou ser um herói no dia a dia, achando soluções para pagar contas mensais, evivendo o risco de ser demitido no emprego? Uma carta aberta é produzida por uma pessoa ou um grupo de pessoa, que é geralmente isso de uma autoridade, com a finalidade de fazer a denúncia de um problema, ter esses coletivos, pedir que ele seja solucionado. Considerando esse papel da carta aberta, responda A crônica lida faz uma denúncia, como as cartas abertas. Se sim, o que ela denuncia? A crônica lida é irônica. Se sim, o que ela ironiza? Ironia é o mordo do avesso. A ironia é um recurso da linguagem que se diz o contrário do que se quer dar a entender. Ela corre, por exemplo, quando o funcionário chega atrasado ao trabalho e o chefe diz Madrugou, hein? Por favor, por fazer uso de contrastes, a ironia é normalmente associada ao humor e ao sacardo. Linguagem do texto No texto, o remetente da carta emprega palavras e expressões como amigão, cara legal, leva um papo, ficar louco da vida. A linguagem caracterizada por fazer uso de expressões como essa é formal ou informal. Considerando o remetente o destinatário da carta, o que justifica o uso desse tipo de linguagem? Relia esse trecho do texto. O lance mais espetacular foi quando você conseguiu chegar no décimo sexto andar no prédio dos bandidos, subindo pelas paredes, antes mesmo que os malfeitores conseguissem sair do térreo, onde aguardava o elevador. Elevador, elevador é igual em toda parte. Ao comentar que elevador é igual em toda parte, o que é o remetente da carta que dizer a respeito dos elevadores em geral? Qual é o sentido da expressão e da palavra destacadas no seguinte trecho do texto? Eis porque, amigão, gostaria que você dispensasse um pouco do seu tempo para vir examinar em loco os pais que tenho. São dúvidas que me assaltam e me levam a escrever esta carta aberta a você. Leitura expressiva do texto Junte-se a um colega e faça uma leitura dos dois parágrafos do texto. Um lê o primeiro parágrafo e o outro lê o quarto parágrafo. Busque a entonação adequada, de acordo com a situação. Quem fizer a leitura do parágrafo deve dar ênfase às características do herói e usar um tom informal ao chamar o herói de amigão. Quem fizer a leitura do quarto aos quinto parágrafos deve observar as pausas, correspondente às vírgulas, imitar o grito do pai ao dizer precisamos economizar, pessoal. Nem é um para o outro diversas vezes. Quando estiverem satisfeitos com a expressividade da leitura, deem os parágrafos para toda a classe. Vamos parar por aqui, depois continuaremos. Muito obrigado, até um excelente final de semana. Não esqueça de subscrever, deixe o like, compartilhe este vídeo, ative as notificações. Obrigado e boa noite. Obrigado. Obrigado.